E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio T Games, agradeço aqui para mostrar para vocês como instalar o G29 no PC, o Windows 10, beleza? Então, para você que já tem o drive antigo instalado e não consegue ver, quando você clica no aplicativo, você não consegue ver o seu volante ali, fala que está desconectado, mesmo estando conectado no USB do seu computador, ele fala que não está conectado, então, desinstala tudo que você tem sobre o G29 e venha comigo aqui, que eu vou ensinar vocês a instalar o drive novo, beleza? Então, vem aqui, no caso aqui no Chrome, beleza? Eu já tenho aqui um link já especial que já vai direto para os drives que você precisa instalar, inclusive esse link aqui vai estar aqui na descrição, beleza? Então, primeiramente você vai ter que baixar o Logitech G Hub, beleza? Então, clica nele aqui, você vê a versão dele mais atual, que é essa aqui, então, vamos baixá-lo, beleza? Beleza? Está baixando ele, como eu já tenho ele baixado, então, estou fazendo do zero aqui com vocês, beleza, pessoal? Eu desinstalei o meu para poder instalar com vocês. Agora, você vem aqui, em Logitech Gaming Software, beleza? Esse aqui que é complicado, esse aqui você tem que procurar certinho o que você tem que fazer. Por exemplo, aqui já mostra aqui uma versão de 2018, mas está 32 bits, então, vamos procurar aqui uma versão mais atual. Você clica aqui nesse quadradinho aqui, não é um quadrado, mas mostrar todos os downloads, você vem aqui no Windows e procura o Windows 10. Aqui no caso, esse aqui é de 2016, ou seja, eu já pulo esse aqui fora. Então, esse aqui, 2018, não é do ano, mas é o mais atual, beleza? E é 64 bits, beleza? Para você que tem um Windows 64 bits, esse aqui é o mais legal para você usar. Então, vamos aqui na parte de download, né? Bom, beleza, já baixou, né? Então, vamos lá na pasta de download. Download, ou seja, eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, são os mesmos, eu vou deletar porque eu já tinha baixado. Então, vamos lá, vamos iniciar por esse aqui, ó, botão direito, executar como administrador. E, beleza, dá um sim aqui. Dá um sim, não dá um sim do Street Fighter, dá um sim, é um... Clicar no sim do botão. Vou download. Vou apertar aqui e começar. Tomar um cafezinho aqui. Ó, o volante já deu sinal de vida aqui, já? Ó, o volante já deu sinal de vida aqui, já? Beleza Não vou reiniciar agora, beleza galera Então Vamos ver se já está reconhecendo aqui o volante Ainda não reconheceu Porque eu ainda não reiniciei o PC Beleza, agora eu vou pegar e vou instalar Esse aqui O LG Hub Beleza Vou instalar ele Beleza Após fazer tudo isso Eu vou reiniciar o computador E mostrar para vocês depois do computador reiniciado Beleza Beleza Fazendo download do Logitech Hub Beleza Instalar Iniciar Beleza, ele reconheceu aqui já Tá ok Agora eu vou pegar E vou reiniciar o computador galera E já voltarei Com o aplicativo já reconhecendo Beleza Então Vou pausar aqui O vídeo Beleza galera Já reiniciou o PC aqui Beleza Então vamos lá Ó O aplicativo está aqui Ó Agora ele já reconheceu Tá Ouviu Aqui dá para configurar o que O Clica duas vezes aqui Aqui você configura o volante Mas é É bom deixar o superfílio aqui Ó Sem mexer Beleza Então por exemplo Vamos adicionar um jogo aqui Para poder Para você Por exemplo Um Um Fórmula 1 Vamos ver se Se eu tenho um jogo Instalado aqui de Fórmula 1 O que eu vou ensinar vocês É configurar Ele também Aqui Fórmula 2018 Melhor pegar esse nome aqui Beleza Aqui coloquei Fórmula 1 2018 Beleza Ó Cliquei nesse Fórmula 1 2018 aqui Clica duas vezes com o botão esquerdo Aqui nesse volante Aqui ó Que você muda Por exemplo Geralmente O O G29 Ele tem 900 graus Beleza E geralmente O Fórmula 2018 No caso Todos Fórmula 1 Por exemplo Que eu conheço Ele é 360 graus Então você coloca 360 graus Aqui no volante Beleza Esse aqui Os graus que eu vi Oficial do jogo Beleza Na internet Se você tem um jogo E esse jogo Tem Usa volante E você não sabe Qual o grau Que o seu volante Que o volante Vai trabalhar Com o videogame Você vai Pesquisa No site Beleza Qual o grau Do volante No caso O que eu pesquisei É 360 graus Então É só apertar ok E beleza Seu volante Está configurado Beleza Geralmente Os jogos Que são De 2018 Para cima Já configura É só É só configurar O grau Que já Pode Sair jogando Beleza E galera Esse vídeo Era só para poder Ajudar vocês Que estavam com dificuldade Para reconhecer o volante No aplicativo Beleza Então Vou ficando por aqui Fique com Deus galera Não esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like No vídeo Beleza Até mais galera Até mais